O Vanderlei Silva, Porrozão Calunga, canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bainha Ela foi embora, o que que eu faço agora? Chora não resolve, beber não tem hora Eu estou sofrendo, com essa dor no peito E pra desabafar, eu canto desse jeito Por isso que eu bebo e fico assim Bebi, bebi, bebi Ela foi embora, o que que eu faço agora? Chora não resolve, beber não tem hora Eu estou sofrendo, com essa dor no peito E pra desabafar, eu canto desse jeito Por isso que eu bebo e fico assim Bebi, bebi, bebi Por isso que eu bebo e fico assim Bebi, bebi, bebi Por isso que eu bebo e fico assim Bebi, bebi, bebi Por isso que eu bebo e fico assim Bebi, bebi, bebi E o contato para a show é 62-996-5678-97 Pode ligar que a gente vai Vanderlei Silva, porrozão galuga Alô meus amigos divulgadores De todas as plataformas digitais de todo o Brasil Um abraço de Vanderlei Silva, porrozão galuga Quem eu amo Me deixou na solidão O que que vou fazer agora? Com essa tal de paixão Quem eu amo Me deixou na solidão O que que vou fazer agora? Com essa tal de paixão Olha meu bem, você pisou tanto em mim Eu não te quero mais O nosso amor chegou ao fim Olha meu bem, você pisou tanto em mim Eu não te quero mais O nosso amor chegou ao fim Oh coração apaixonado Faz isso comigo não, creme Mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, porrozão galuga Ao vivo pra vocês O que que eu amo Me deixou na solidão O que que vou fazer agora? Com essa tal de paixão O que que eu amo Me deixou na solidão O que que vou fazer agora? Com essa tal de paixão Olha meu bem, você pisou tanto em mim Eu não te quero mais O nosso amor chegou ao fim Olha meu bem, você pisou tanto em mim Eu não te quero mais O nosso amor chegou ao fim E o contato para show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai Vanderlei Silva, porrozão galuga Vanderlei Silva, porrozão galuga O amor é uma joia rara Que a gente não pode perder Se você gosta de alguém Então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora Aí que vai entender O dinheiro pode cumprir O dinheiro pode cumprir tudo Mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cumprir tudo Mas o amor tem que nascer Mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, porrozão galuga Vanderlei Silva, porrozão galuga O amor é uma joia rara Que a gente não pode perder Se você gosta de alguém Então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora Aí que vai entender O dinheiro pode cumprir tudo Mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cumprir tudo Mas o amor tem que nascer O amor é uma joia rara Que a gente não pode perder Se você gosta de alguém Então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora Aí que vai entender O dinheiro pode cumprir tudo Mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cumprir tudo Mas o amor tem que nascer Vanderlei Silva, porrozão galuga Vanderlei Silva, porrozão galuga Vem valor especial pra todos os DJs do Brasil Top que é sucesso Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, tá portando meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, tá portando meu benzinho Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, tá portando meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, tá portando meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, tá portando meu benzinho Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Canta Sabiá, canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, tá portando meu benzinho Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta bonitinho Ô moçada de todo o Brasil Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta radana Canta Sabiá, canta bonitinho Me abandonou, eu estou sofrendo Sem você amor, você foi embora Me abandonou, o que vou fazer Sem você amor Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, pra te esquecer Você foi embora, me abandonou Eu estou sofrendo, sem você amor Você foi embora, me abandonou O que vou fazer, sem você amor Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer E o contato para show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai Vanderlei Silva, porrozão calunga Alô moçada porrozeira, chega pra cá e vamos dançar com nós assim Vanderlei Silva, porrozão calunga Mais uma da nossa autoria aí, se bora É pra dançar, é pra dançar sem dó Eu sou uma delícia, uma feira do cor É pra dançar, é pra dançar sem dó Eu sou uma delícia, um salão, é pra sabor É pra dançar, é pra dançar sem dó Eu sou uma delícia, um salão, é pra sabor É pra dançar, é pra dançar sem dó Eu sou uma delícia, um salão, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar sem dó Eu sou uma delícia, um salão, é pra sabor É pra dançar, é pra dançar, dançar no agar de Deus te gloriar É pra dançar, é pra dançar, dançar no agar de Deus te gloriar É pra dançar, é pra dançar sem dor, eu sou uma delícia e o meu feno é do cor É pra dançar, é pra dançar sem dor, eu sou uma delícia e o salão levanta a cor É pra dançar, é pra dançar, dançar no agar de Deus te gloriar É pra dançar, é pra dançar, dançar no lugar de Deus de Maria E o contato para show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai Vanderlei Silva, Porrozão Calunga É mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, Porrozão Calunga É mais ou menos assim, ó Sim, pô! Toda vez que eu te vejo Não consigo me esquecer Daquela noite tão linda Que eu tive com você Toda vez que eu te vejo Não consigo me esquecer Aquela noite tão linda Que eu tive com você Amém Toda vez que eu te vejo Não consigo me esquecer Daquela noite tão linda Que eu tive com você Toda vez que eu te vejo Não consigo me esquecer Daquela noite tão linda Que eu tive com você Amém, 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 amém E o contato para a show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai Vanderlei Silva Porrozão Calunga Oh coração apaixonado Essa é pra alguém amar Mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva Porrozão Calunga Ao vivo pra você Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tira da solidão Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Quando você foi embora Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão Vem amor Me tira da solidão Te amo tanto Você é minha paixão E o contato para show é P2996-567-897 Pode ligar que a gente vai Vandelei Silva Porrozão Galunga Vandelei Silva Porrozão Galunga E essa moda apaixonada É a autoria dos meus amigos Os Meninos do Sudeste Aquele abraço campeão Vandelei Silva Porrozão Galunga Vem me menina linda Vem me menina linda Vem que hoje eu tô assim Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Me chama ali no escurinho Vem me menina linda Vem me menina linda Vem que hoje eu tô assim Eu quero ficar com você Me chama ali no escurinho Eu quero ficar com você Vem me menina linda Vem me menina linda Vem me menina linda Vem que hoje eu tô assim Eu quero ficar com você Vem me menina linda Vem me menina linda Vem me menina linda Vem me menina linda Vem que hoje eu tô assim People Porrozão Galunga Vem me menina linda, em que hoje eu tô facinho Eu quero ficar com você, me chama ali no escurinho Vem me menina linda, em que hoje eu tô facinho Eu quero ficar com você, me chama ali no escurinho Eu quero ficar com você, você fica me olhando Com esse seu jeitinho meio, vou acabar me apaixonando Eu quero ficar com você, você fica me olhando Com esse seu jeitinho meio, vou acabar me apaixonando Vem me menina linda, em que hoje eu tô facinho Eu quero ficar com você, me chama ali no escurinho Vem me menina linda, em que hoje eu tô facinho Eu quero ficar com você, me chama ali no escurinho E o contato para show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai O amor é uma joia rara que a gente não pode perder Se você gosta de alguém, então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora, aí que vai entender O dinheiro pode cobrar tudo, mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cobrar tudo, mas o amor tem que nascer Mais uma da nossa autoria O amor é uma joia rara que a gente não pode perder Se você gosta de alguém, então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora, aí que vai entender O dinheiro pode cobrar tudo, mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cobrar tudo, mas o amor tem que nascer O amor é uma joia rara que a gente não pode perder O amor é uma joia rara que a gente não pode perder Se você gosta de alguém, então ama pra valer Se um dia esse alguém for embora, aí que vai entender O dinheiro pode cobrar tudo, mas o amor tem que nascer O dinheiro pode cobrar tudo, mas o amor tem que nascer Vanderlei Silva, Forrozão Calunga Essa é mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, Forrozão Calunga E valorzão especial pra todos os DJs do Brasil Toca o que é sucesso Canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, na portada do meu benzinho Canta Sabiá, canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, na portada do meu benzinho Ela foi embora, me deixou sozinho O que vou fazer sem os seus carinhos? Canta Sabiá, canta Sabiá, canta Sabiá, canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta Sabiá, canta bonitinho Canta Sabiá, canta Sabiá, canta Sabiá, canta Sabiá Ela foi embora, me deixou sozinho Canta Sabiá, 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 canta Sabiá Vanderlei Silva, porrozão calunga Aô, moçada de todo o Brasil, mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, porrozão calunga, ao vivo pra você Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Você foi embora, me abandonou, eu estou sofrendo, sem você amor Você foi embora, me abandonou, o que vou fazer, sem você amor Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Você foi embora, me abandonou, eu estou sofrendo, sem você amor Você foi embora, você foi embora, me abandonou, o que vou fazer, sem você amor Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer E o contato para show é 62996567897 Pode ligar que a gente vai Música do meu parceiro Que que você vê Sacanagem aí meu rap Música do 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 Música Criando uma nação, rodeada de amor E ter de um pequeno batalho para mim Na minha vida, porcaria o meu amor E ter de um pequeno batalho para mim Na minha vida, porcaria o meu amor E ter de um pequeno batalho para mim Na minha vida, porcaria o meu amor E ter de um pequeno batalho para mim Na minha vida, porcaria o meu amor E ter de um pequeno batalho para mim Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa O homem apaixonado, baby, chora aqui na dor Se não quiser ser traído é melhor ficar só O homem apaixonado, baby, chora aqui na dor Se não quiser ser traído é melhor ficar só Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa O homem apaixonado, baby, chora aqui na dor Se não quiser ser traído é melhor ficar só O homem apaixonado, baby, chora aqui na dor Se não quiser ser traído é melhor ficar só Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa Vem cá meu bem, que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo, seus lábios cor de rosa E o contato para show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai Vanderlei Silva, porrozão Calunga Alô meus amigos divulgadores De todas as plataformas digitais de todo o Brasil Um abraço de Vanderlei Silva, porrozão Calunga O que eu amo, me deixou na solidão O que que vou fazer agora com essa tal de paixão? O que eu amo, me deixou na solidão O que que vou fazer agora com essa tal de paixão? Olha meu bem, você que sou tanto em mim Eu não te quero mais, o nosso amor chegou ao fim Olha meu bem, você que sou tanto em mim Eu não te quero mais, o nosso amor chegou ao fim Ô coração apaixonado, faz isso comigo não, creme Mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, porrozão Calunga Alô meus amigos, eu amo pra você O que eu amo, me deixou na solidão O que que vou fazer agora com essa tal de paixão? O que eu amo, me deixou na solidão O que que vou fazer agora com essa tal de paixão? Olha meu bem, você que sou tanto em mim Eu não te quero mais, o nosso amor chegou ao fim Olha meu bem, você que sou tanto em mim Eu não te quero mais, o nosso amor chegou ao fim E o contato para o show é 62-996-567-897 Pode ligar que a gente vai Vanderlei Silva, porrozão Calunga Ô coração apaixonado, essa é pra ouvir e amar Mais uma da nossa autoria Vanderlei Silva, porrozão Calunga Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Vem amor, me tira da solidão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Quando você foi embora Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Quando você foi embora Na solidão eu fiquei Disse que homem não chora Mas agora eu chorei Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão Te amo tanto, você é minha paixão E o contato para show é P2996-567-897 Pode ligar que a gente vai Tchau, 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 tchau